O Governo, o Programa de Desenvolvimento do Suco, oficialmente, inaugura uma na Roma Mbapovu, Reula Arsia e a Suco Bercoli, uma Ana Ico, posto administrativo Venilale, município Baucau. A foi na inauguração, Secretaria Executiva Nacional de Desenvolvimento do Suco, Claudina Soares Pinto Hateten, uma na Roma Mbapovu, o Governo entrega para o Beneficiário Sira e a Suco Bercoli, a motoxia e a construção de uma região de rua, uma facilidade completa. Executivo Nemos, o Beneficiário e a Suco Bercoli, o que a gente tem uma na Roma Mbapovu, a tucuida e a tomata, a obra que o Governo construiu, no Neuza Totinangaro. oferecido o Beneficiário Sira e a Suco Bercoli, a ONU Boa Mbapa, o que a gente tem um apoio que a gente tem uma na Roma Mbapovu, ażyção e a tuco Bercoli, a gente tem um apoio que a gente tem que para fazer com uma na Roma Mbapa Mbapu, Ele continua a garantir que a atividade de cidadania se continua. Sefisucu Bercoli, o manaico Antônio da Costa Freitas, aprecia o programa governo também para construir o manebedigno para o povo. No programa tem que continuar e a futuro. Ele continua a garantir que a atividade de cidadania se tornou. Ele continua a garantir que a atividade de cidadania se tornou. Ele continua a garantir que a atividade de cidadania se tornou. Ele continua a garantir que a atividade de cidadania se tornou. Ele continua a garantir que a atividade de cidadania se tornou. Ele continua a garantir que a atividade de cidadania se tornou.